E aí gamers, beleza? Rafael Marques aqui, continuando aqui todo o conteúdo da demo do Outriders Vamos em busca da próxima missão secundária Na verdade é uma que a gente já tinha pego, né? Que é esse terra-nada firme, mas a gente não descobriu ainda como que chega lá Eu vou mais uma vez pra região, ver se agora aparece alguma coisa Pra ver se a gente consegue finalmente chegar no nosso destino Ó, aqui tá mostrando, ó Agora a gente já sabe onde ir, na verdade eu devia... Quando você bota pra rastrear a quest... Calma Quando você bota pra rastrear a quest, aí o ideal é que você aperte o tab, que ele vai mostrar o caminho Pronto, agora sim Eu achei um cutscene só pra mostrar ele pulando, podia pular normal, né, mano? Eu devia ter ido na loja primeiro, né, cara? Porque o mundo tá ficando mais difícil, tô avançando aqui, devia ter comprado uns materiais pra mim, velho Tô achando que o negócio vai começar a pegar... Vai começar a ficar difícil aqui Ó lá, ó, tanto de inimigo Errei o primeiro tiro Isso aqui tomou É muito inimigo, velho Aí eu tô... Minha... Minha mira está... Criminosa Nossa, velho Eu vou me teleportar lá... Nossa, ele veio pro lado, não acredito, velho Eu queria me teleportar lá pra trás Mas ele mirou no alvo que tava mais próximo Não, eu tava meio bom E é isso Como assim os caras tão me acertando, velho? Ah, foi granada, né, covardes Bora, agora vai Um... Calma Dois... Apareça Três, acabou Beleza Pega aqui Cara, é uma bazuca? What the hell? Nossa, eu tô apanhando enquanto eu tô no inventário Que sacanagem Pera aí, mãozinho Deixa eu mudar meus equipes aqui, cara Tá com pressa? Opa, temos aqui uma melhor Hum, eu perco minha sniper Pera aí, mano Cadê minha sniper? Eu quero minha sniper de volta 179 Aí, eu morro Eu não posso ficar trocando de arma enquanto eu tô no invent... Nossa, velho Não dá pra usar inventário, não Esse aqui é o que? Metralhadora ou a bazuca? É um super rifle aí, velho Pera aí A cadência é alta, por exemplo Vamos pegar aqui Calma lá Bora, irmãozinho Esse aqui já foi Pode ter na varedinha Cadê? Nossa, tá muito... Muita fumaça Olha quem apareceu pra morrer Falou Cadê? Cadê? Proxa Mais um ali Ah, tchau Não! De que me explique horroroso Até que eu me deparei Vamos ver se tem mais alguma coisa pra trocar, né? Agora eu matei os inimigos Eu posso ficar tranquilo? Não, teu não Era só as coisas que eu tava mesmo Só armão Deixa eu testar essa arma, né, mano? Deixa eu ver É Provavelmente tem a precisão bem ruim E muito dano Vai Trouxa Trouxa Caramba Do meu lado é sacanagem, velho Cadê? Cadê? Cadê os caras? Tá na frente Ah, fala da mãe Trouxa Um lootzinho ali pra gente Pera aí que eu tô vendo que eu vou levar nas costas Se eu pegar esse loot agora, mano Beleza Agora sim, tô tranquilo Pega o loot, cara Ah, era ferro Eu fui ficar ali no lado direito da tela E eu não tava sabendo o que que era, mano Tem munição bem aqui Beleza Não tem mais inimigo pra cá Mais um pouquinho de munição Só tem roupa velha, mano Cadê o material da hora aí, véi? Abastecer E aqui a gente avança Ah, os bichos não saem por ali, né? Já tô vendo Caramba, é muito inimigo, velho Eita, aí com essa mira não tá ajudando Olha lá Vem trouxa Ah, só vem na granada, né? Covarde Os cara não se aproximaram Vamos levar na mãozada Cara, essa retornadora é muito forte, velho Olha lá, vem um sniper Vamos matar logo ele daqui O que é isso? Ele tá me mirando sem... Watch Pô, eu tô acertando ele, véi Fica que não dá dano, mano Trouxo Bora Próximo Encosta aí, filhão, na parede Peraí que eu não tô respirando esse míssil não, véi Matei, matei Ah, nice Dá pra cuidar pelo buraquinho ali do... Da caixa, mano Encosta na parede, irmãozinho Tô apertando barra de espaço O que você tá fazendo? Bora A arma não dá dano, obviamente O que? Ah, mano Peraí Não, vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Caraca Foi quase, mano Morri Ah, morri, velho Caramba, mano Um monte de... Do nada Aparece um monte de coisa Opa, aumentamos de mundo Aumentou nossa vida Poder de habilidade E mais uma skill pra gente A gente só tem três slots Mas vamos ver aqui O que que nos aguarda? O que que isso aqui faz? Carrega o pente da arma atual Com balas impregnadas De anomalia Que aumenta Seu poder de fogo Em 83 Habilidade dura Até você recarregar Ou trocar de arma Uh, é um buff Pra arma, velho Beleza Então, peraí Como é que eu equipo isso? Não Não, peraí É, eu vou escolher Pra equipar Ah, mano Os bichos tão me acertando Eu tô... Tô no menu, cara Larga de ser covarde, velho Pelo andar, mãe Quero botar minha skill nova, cara Essa do teleporte Mal da hora, mano Vou tirar essa do tempo Não, se der essa do tempo Também ajuda pra caramba Vou botar aqui na primeira, vai Então, gente Primeiro equipa Vamos lá É, eu vou buffar minha arma E vou teleportar No pé dos caras, velho Bora Caraca E esse escudo aí de nada, rapaz E acabou a skill Corre Acho que a escopeta aqui Cairia bem, hein, mano Ei, vou morrer de novo Caramba, olha o tanto de inimigo Velho Cê tá maluco Caraca, velho Não, peraí Vou mudar as skill de novo, mano Vou deixar Eu não vou me jogar mais pra cima dos caras, não Só se eu tivesse uma escopeta Ou coisa do tipo Vou deixar o buff E vou deixar a porradão lá de perto Caso eu encoste nos caras Cê tá louco, mano Então a gente vai na calma No bom e velho sniper mesmo Porque na mão Indo de perto Tá difícil, cara Ah, é porque ele reiniciou Eu achei que eu já tinha limpado Me joguei no meio de todo mundo, velho Cadê os outros? Tem que ir na calma mesmo Não pode afobar muito, não Vai subir? Ah, mano Tem que aumentar o espaço da minha mesa Pra jogar isso aqui Meu mouse bate no outro monitor Aí depois eu bato no teclado É, de sniper é tranquilinho, mano Cê vai na calma Mata de um por um Olha lá Só o headshot seguro É isso, não pegou headshot, hein E aí vai Deixa eu ver Não, não vou usar minha skill Pra aumentar 5 balas Pra poder 5 balas Hum Na pontinha, hein Lá vem soltar skill Ele não tem alcance Ora não tem alcance Ai, 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 ai Agora eu vou buffar minha skill Pera aí Caramba, de novo, irmão Para aí Toma Toma aí Falou Beleza Beleza, agora foi Matamos o que tinha poder Mais um headshot Mais um headshot Mais um headshot Cadê? Hum, aí não foi headshot Acabou a bala É, parece que o lance É jogar de sniper Né, véi Ih, acabou a munição Ferrou Aí, ferrou Acabou a munição Será que tem algum baú Pra eu Pagar a bala, véi Desse jeito aqui Vai ser difícil, hein Pera aí Pior que eu tô sem o teleporte Agora pra grudar nos caras Corre, vião Ah, esse aqui tá sozinho? Bora Aparece aí Vai pra onde? GG Munição da sniper Pô, quatro balas só, véi Manda mais aí, cara Deixa eu guardar meu sniper Uh Alças terrestres É, nada de novo Fica quieto Vamos explorar 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 pro lado de lá Pode ser que tenha algum baú Pra cá Que eu tenha perdido Ali é Onde tudo começou Deixa eu ver ali pra cima Onde os caras vieram É, aqui não tem nada Viu um brilhozinho ali embaixo Mas é só iluminação mesmo Vamos embora Não tem nada E eu tenho que usar mais o F, cara Que o golpe dele de curto alcance Eu nunca uso Por que ficou tão silencioso? Caramba Será que é o boss agora, mano? A gente não vai matar isso nem ferrando, mano Mas a arma que a gente tem Aí, Shira O que é isso? Tem um gigante caminhando por aqui Fala baixo, Wild Rider Não vai querer que ele te veja Eu garanto Ele pode destruir centenas em um segundo Até os divergentes respeitam O caminho está liberado Continuem encavando Estamos quase saindo Espera Deixa comigo Espera 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 Não atira A gente está junto nessa Deixa comigo Tudo bem? Estou vivo Obrigado, soldado Tudo bem Agora Vamos ajudar o resto do meu pessoal WTF, mano O cara tirou ele do escombro Ainda jogou uma granada? Ô, louco, velho Como assim? Se lascou, trouxa Vai, bonitão É guerra, é guerra, né? Vai Te entra É, essa foi bonita, mano Aí a gente ia, né? Aí, o banho velho bem feito Acabou mais uma missão? Beleza Depois deixa eu aproveitar E já encerrar esse episódio também Cara, muito massa Essa cutscene, cara Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal Para fortalecer o nosso crescimento Lembrar que eu faço lives aqui no YouTube E também na Twitch.tv Barra Leon Heart Games Eu vou ficando por aqui Um abraço, feroz E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E ative o próximo vídeo E até o próximo vídeo